Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, galera, estamos aqui com o Spider-Man, eu estou quase terminando, eu trouxe muita coisa aqui no canal de Spider-Man, esse parque é maneiro, eu já estive aqui, bem aqui, deixa eu ver, aqui, espera aí, essa aqui é Union Square, eu acho que é Union Square, ah, essa missão está rolando ali, é um pombo, eu tenho que correr atrás do pombo, eu não vou cortar de pombo nada, então assim, vamos aqui na missão principal, é um jantar, pelo que eu entendi aqui, vamos lá, estamos aqui, E eu, pô, demorei pra caramba, eu estava lá, eu andei quase 3 quilômetros, vamos entrar aqui, missão principal, vamos lá, então o que vai acontecer em Spider-Man Vamos lá, pra mim ia ser só um... Não sei como chegar ali sem ele me ver Acho que é por aqui Ah, isso aqui não é possível, era só um jantar junto? Ah, está fazendo a dar a volta aqui, entendi Vou apertar isso aqui Pô, como assim me descobriram, cara? Eu estava... Ah, droga Quando compramos outra serra reciprocante? Eu estou escuro aqui, a gente não vai me ver aqui, tá, tudo bem O escritório é ali, mas tem muitos homens no caminho Peraí, pô, é isso que eu estou falando, tem muitos homens no caminho mesmo Eu vou tentar ir por aqui Tem um cara vindo ali, peraí, ele foi pro outro lado, tudo bem Aquele cara foi pra lá Ah, tem um aqui, vou tentar passar aqui no meio, aqui atrás, sem bater em nada Parece, parece Cheguei aqui Pronto, agora é Cinematic, vamos ver O que tem aqui? Chefe, por favor O livro vai perceber Tom, Eston Tem razão, Rick Não vai perceber? Porque isso não vai estar lá Que inferno Eu disse que vou arrumar Você, cara de pau, Rick Vamos ver se quebra Mas que decepção Que isso, cara, sinistro E agora eu preciso de outro soldador Não posso voltar agora Tenho que entrar naquele escritório Essa Mary Jane é muito louca, meu irmão Eu nunca farei um negócio desse Como que eu vou entrar ali sem ser pego Por mais que tenha um checkpoint aqui Maluco, até eu tô tenso aqui Estou muito tenso Plantas Ou um VBTP É isso que eles estão fazendo pra eu ler Mas por que ele precisa de um veículo blindado? Deve ter mais alguma coisa aqui Pra que o Tombstone tá usando isso? Certo, garotos Hora de ir Peguem os apetrechos no meu escritório Hora de ir Olha, eu queria que você não fizesse mais isso Mas já que você vai de qualquer jeito Toma Leva isso aqui na próxima Legal Valeu Você sabe que o Tombstone é louco E praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas A minha é... O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom Curry de frango É só ferver em fogo baixo Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não A grande catástrofe dos bolinhos Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro Pois é, no meio do inverno Seus vizinhos odiavam É, eles ficaram bem felizes quando terminamos É Então Vamos ver o que tinha no escritório do Lee Bom O Lee tem algum problema com o Norman Osborn É, mas... Por que? Eu não sei ainda Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo Seja lá o que for É Vou investigar Andei pensando O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo uma Spider Girl? Spider Woman? Não Assistente não Sua parceira Ah De novo não Não É o seu sisteminha de crimes Acho que invadirão uma casa Charles Standish Já ouvi falar O diretor da Oscar Espera Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo Você Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah Essa cena foi muito boa Isso foi muito boa Deixa eu não só for a mesma Te vejo depois Tá Pronto Tranquilasso Jantar concluído Esse foi Jantar foi fácil Meio tensa essa missão aqui Então Nível 20 Tá aí Opa Show de bola Muitas habilidades Jornalista é fogo Bom é isso aí galera Esse aqui foi Mais um episódio aqui De Spider Man Jantar Jantar meio tenso Fiquei bem tenso aqui Mas Vamos continuar aqui a saga Estamos em 50 Quase 60% aqui do jogo concluído E vamos pra próxima missão aqui Mas só no próximo vídeo Que esse aqui vai ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece Me siga no Twitter Facebook Nas demais redes sociais Tamo junto E vamos zerar Spider Man Antes que chegue o novo Spider Man Vamos tentar fazer isso Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva Deixa o like Valeu Tchau